Após ganhar o título de cidadão recifense, o cantor Léo Santana voltou à capital pernambucana para um grande show no Boteco Parador, uma casa noturna bem famosa em Recife. Assista agora os melhores momentos e não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nosso conteúdo e deixar seu gostei no vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aplausos 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 E aí E aí E aí E aí E aí E até a próxima. 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 E aí 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 E aí